Primeiro leilão, leilão do lote A, composto por instalações da rede básica, linha de transmissão Ceará Mirim, João Câmara, linha de transmissão Ceará Mirim, Campina Grande 3, linha de transmissão Ceará Mirim, Extremos, linha de transmissão Campina Grande 3, Campina Grande 2, subestação João Câmara, localizada no Rio Grande do Norte, subestação Campina Grande 3, localizada no estado da Paraíba, e subestação Ceará Mirim, em 500 barra 230 KV. Não serão aceitas propostas que ofertarem para a receita anual permitida, valores superiores a R$ 75.956.480,00 para o lote A. Habilitaram-se a participar do leilão do lote A, corretora XP Investimentos, representando o participante Cobra Instalações e Serviços S.A. Corretora Spinelli, representando a Bengoa Concessões Brasil Holding S.A. Interbolsa do Brasil, representando Orteng Energia Limitada. Corretora Fator, representando Alopar Investimento S.A. Corretora Prosper, representando Elecnor Transmissão de Energia S.A. E corretora CODEP, representando o consórcio Extremos. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A, senhores. Valor para a receita anual permitida, R$ 75.00. R$ 95.00.956.480. Aceito licitação mediante entrega de envelopes. Dentro de dois minutos, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote A. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A. Aceito licitação mediante entrega de envelopes para o leilão do lote A, senhores. Dentro de um minuto, encerra-se a fase de recebimento dos envelopes para o leilão do lote A. Aceito licitação mediante entrega de envelopes, senhores. Dentro de 30 segundos, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote A. 15 segundos, senhores. Corretora Fatur. Corretora Spinelli. Corretora Spinelli. Está encerrada a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote A. Passarei a abrir os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Corretora Spinelli. Corretora Spinelli. Primeiro envelope, envelope entregue pela corretora Fator, representando a proponente Alupar Investimento S.A. Valor para receita anual permitida, R$ 51.650.400,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Fator, representando Alupar Investimento S.A. Valor para receita anual permitida, R$ 51.650.400,00 ano. Segundo envelope, envelope entregue pela corretora Spinelli, representando a proponente Abengoa Concessões Brasil Holding. Valor para receita anual permitida, R$ 71.019.000,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora Spinelli, representando a proponente Abengoa Concessões Brasil Holding. Valor para receita anual permitida, R$ 71.019.000,00 ano. Valor para receita anual permitida, R$ 51.019.000,00 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 ano. Terceiro envelope, envelope entregue pela corretora CODEP, representando a proponente e consórcio extremos. Valor para receita anual permitida, R$ 31.901.722,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora CODEP, representando a proponente e consórcio extremos. Valor para receita anual permitida, R$ 31.901.722,00 ano. Último envelope, envelope entregue pela corretora XP, representando a proponente e cobra instalações e serviços SA. Valor para receita anual permitida, R$ 52.260.000,00 ano. Repetindo, envelope entregue pela corretora XP, representando a proponente e cobra instalações e serviços SA. Valor para receita anual permitida, R$ 52.260.000,00 ano. Valor para receita anual permitida, R$ 52.360.000,00 ano. Em razão da diferença entre a melhor proposta ofertada e a segunda melhor proposta ofertada ser superior a 5%, declaro fechado a outorga de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica referente ao lote A, tendo como vencedora, Consórcio Extremos, representado pela corretora CODEP. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEEL. Valor do lance vencedor, R$ 31.901.722,00 ano. Valor do lance vencedor, representando um deságio de 57,99%. Obrigado. 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 Em seguida, darei início ao leilão do lote B, senhores. Obrigado. 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 Obrigado.